Eu vou botar aqui pessoal mais uma pescaria aqui no açudeiro do Jornal da Samba no Baixia Pessoal nós fizemos um vídeo aí pegando as tilapinhas novas que tem aí pessoal Agora ela gosta do que chega né Então nós temos que desconfiar daí que tem mais um pouco aí Então nós vamos tentar pegar para lá de novo né Porque lá quando tem mais vastidão lá tem mais água E a Deus querer pessoal daqui para amanhã nós vamos ter uma chuvadinha boa né Vai encher lá né Vai encher aí E a Deus querer também tem mais um né Na hora que chover aqui eu acho que vai chegar um pouco d'água lá né Então nós vamos aproveitar, vamos tirar as tilapinhas para lá Porque lá tem mais vastidão e aqui está mais aplicado um pouco Então nós vamos passar a rede aí onde você vê para nós olhar se ainda tem um pouco aí né E lá está cheio de traíra, estou com naré para comer né Pronto isto E aqui é só comendo ração é só prejuízo Aqui é só prejuízo Quando tem a praga assim assim a Deus, não tem mais difícil de pegar né Então nós não estamos vendo eles aí não né Mas posso dizer que ainda tem um pouco aí Com certeza Vamos passar a rede para nós olhar se tem né Dá uma olhada E para ver se a gente vê as piavas crescer também Isto E as tilapas como é que não é? E as tilapas é E a Deus querer o João Caçama estava meio desanimado aí com o tempo Porque eu pensei que ia secar o açude né E o pecador é sem ferro demais Mas de ouro a beleza garantiu aí ó Daqui da série andou no instante Já passou uma olhada boa aí E a Deus querido daqui para amanhã tem uma olhada no açude né Só vamos aproveitar, vamos pegar a lote e vai para lá Vamos ver aí Vamos mostrar ao pessoal né Vamos entrar agora Vamos entrar agora E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto